O Banco Central divulgou nesta segunda-feira o Boletim Focus de Expectativas do Mercado. Segundo as informações, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve ficar em 6% este ano, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação à estimativa da semana anterior. A expectativa para o crescimento do Brasil passou de 2,39%, índice registrado na semana passada, para 2,65% nesta semana. A previsão da Selic, a taxa básica de juros, continua estável em 13,75% ao ano. O câmbio também mantém a mesma projeção há oito semanas, em um dólar, valendo R$ 5,20. Para 2023, a expectativa do mercado é de que o IPCA esteja em 5,01%, o PIB em 0,5%, a Selic em 11,25% ao ano, e o câmbio deve se manter em um dólar, valendo R$ 5,20. O relatório Focus resume as estatísticas calculadas, considerando as expectativas de mercado. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.